Música Te conhecer e seduzir Ver o circo tolo acontecer Basta ter fé, nos omitimos Construímos nossa prisão Quando saímos pra tomar café O Brasil era o país do futebol Era a pátria na ponta dos pés O Brasil tinha perdido o mundial Te prometer o impossível Todo o infinito do teu ser Basta ter fé, admitimos Garantimos nossa prisão Quando saímos pra tomar café O Brasil era o país do futebol Era a pátria na ponta dos pés O Brasil tinha perdido o mundial Na cachola o som do B deu Pau Brasil no mundo virtual Na vitrola Bob Marley Eu, ele, estou do ritual Quando saímos pra tomar café O Brasil era o país do futebol Era a pátria na ponta dos pés O Brasil tinha perdido o mundial O Brasil tinha perdido o mundial Na cachola o som do B deu Pau Brasil no mundo virtual Na vitrola Bob Marley Na vitrola Bob Marley Eu, ele, estou do ritual Eu, ele, estou do ritual Na cachola o som do B deu Pau Brasil no mundo virtual 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 Tchau, tchau. 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 Wow. Wow. Tchau, tchau. 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 Tem o cara lá no morro, na favela, lá no gueto, lá no gueto. Ele anda pelos tobos, apertando a mão dos pretos, Nos chamando de irmãos, falando em revolução Nos chamando de irmãos, falando em revolução Ele diz que a gente é burguesia, por temer a rebeldia, falem repartir o pão Ele diz que a gente é burguesia, por temer a rebeldia, falem repartir o pão Nos chamando de irmãos, falando em revolução Nos chamando de irmãos, falando em revolução Música 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 Se algum dia alguém me disser, faça o que quiser, não deixe furo não Não cobre de si mesmo se o relógio está correndo, se a força do ataque deles está vencendo O mágico é ser o topo inconsciente e fazer o jogo duro sem ser desplicente Busque o seu melhor e lute contra a opressão da criança O homem velho que ainda é cidadão, amargurado e humilhado é o que não queremos Pois ele é um retrato fiel do que ainda seremos Amanhã, tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Amanhã, amanhã, tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Algumas coisas que você sente no coração A sua mente assimila, mas o corpo não Saúde elementar e o medo de sonhar Não pode vir à tona quando o jogo é pra valer As dúvidas e os medos, bloqueios e ilusões São péssimos, escudos são, são chavões Amanhã, 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 tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Escuta meu amigo, a dor é inimiga Mas só quando ela passa é despercebida Passamos por dificuldades E o mundo ainda é assim, tanta desigualdade Deixa de lado toda a vaidade Para estar aqui, para, para estar aqui Vem à vontade Neste momento de reflexão Neste momento Amanhã, amanhã, tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Amanhã, 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 tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser E desfaça esse medo de ser diferente De não andar pra trás, de só olhar pra frente Descubra o seu elo de prosperidade E plante com amor e colhe a plena liberdade Não confunda seu silêncio com sua bondade Não fomenta em tudo esse seio Mas por dignidade e abraço E essa ideia de salvar o nosso rio Enquanto o sol vai estar ali por toda a eternidade Amanhã, amanhã, tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Amanhã, amanhã, tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Amanhã, 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 tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Amanhã, amanhã, tudo pode ser Amanhã, amanhã, o que Deus quiser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto